Oi, 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 então, então, não, não foi. Se eu for pausar, fechou o vídeo. Quais são as rotas que eu tenho sonhado? Eu enxergo uma menina negra que não é vista da mesma forma que se enxerga. Como alguém que tem potencial pra alcançar várias utopias e esse potencial foi dado por várias outras mulheres negras. Sonhar poder com essas rotas que eu tenho sonhado. A rota que eu sonho hoje e sempre, que eu sempre sonhei, é a rota da arte e da educação. E essa rota, na verdade, foi... As pessoas que vieram antes de mim sonharam. Minha bisavó sonhou com essa rota e, a partir disso, pôde transformar o que seria o destino da minha mãe e minha mãe transformar o nosso e de várias outras também, na verdade, né? Que eu sinto uma diferença muito grande entre as minhas ancestrais, que não tiveram acesso a essa educação formal, mas que, através do conhecimento, que elas sempre buscaram adquirir e que elas sempre valorizaram, elas conseguiram ocupar espaços que nunca foram destinados a elas, mas que também, através dessa educação formal, que minha mãe conseguiu atingir. A partir dessa entrada na universidade, ela conseguiu ocupar um espaço e ela proporcionou que a gente pudesse ocupar não só esse espaço, mas vários outros, inclusive, a arte, enquanto agente transformador de educação e a educação como uma ferramenta, um instrumento da arte. Eu vejo na arte também uma forma de ter essa liberdade de sonhar, de sair da bolha, o sonho de sair dessa realidade pesada. E a arte, a comunicação, a linguagem, ela fala com pessoas de classes e lugares diferentes, com acessos diferentes. É assim que eu acredito que a transformação tenha que vir de uma forma democrática. A rota que eu tenho sonhado é a de entender que eu não vou conseguir fazer tudo sozinha, apesar de, muitas vezes, fazer isso. Os meus sonhos são sempre muito coletivos, porque até quando eu penso em arte, em viver da arte de uma forma individual, essa arte é para afetar um coletivo. E quando eu penso na minha individualidade, essa individualidade é a parte de um lugar que é coletivo. Quando eu falo de educação, eu falo também do que eu vivenci dentro dos movimentos sociais, porque muita coisa que eu tive na universidade, eu já sabia de uma forma muito melhor o que eu tinha aprendido dentro dos movimentos sociais. E isso também é educação. Quando eu sinto em uma roda e eu falo com mulheres negras que muitas vezes nem acessaram esse espaço de educação formal e elas tocam conhecimento comigo. Isso também é educação. Pensar o conhecimento, como o que o Nhamma sempre falou, o conhecimento é uma coisa que ninguém pode tirar da gente. Eu tenho uma fala dela que é muito linda, que ela dizia o seguinte, vamos juntas coletivamente pautar o debate de raça, gênero e cidade. Minha rota é o bem viver. Tanto quanto rota, quanto sonho. Minha filha é uma dessas pessoas que me fortalecem, então não é necessariamente uma questão de grana, de contato, assim, enfim. É uma coisa muito maior. Daqui a 10 anos eu queria que a nossa existência fosse uma coisa natural e que não as opressões da nossa existência fossem coisas naturais. Ter coisas básicas sejam um privilégio de todos. Nessa época aí do vídeo aí, foi na época do Latinidade, né, e tal. E você estava lá em Brasília, né, perante a um monumento ali da justiça e remete lá àquela situação lá, né, da agressão policial. Foi, então, muita coisa nesse vídeo, na verdade eu falo disso, porque em dezembro de 2016 a gente sofriu uma agressão policial aqui. Aí em 2017, o começo de 2017, foi todo a gente fazendo escolas sobre isso, de denúncia, aí rolou protesto sobre isso, um monte de coisa, saiu em jornal, enfim, um monte de coisa que no final veio nada. E aí, quando a gente foi fazer, era pra gente escolher um lugar que a gente achasse que tinha a ver com a nossa história, alguma coisa assim. Aí eu escolhi esse, e aí teve a ideia de eu ficar bem de frente pra estrada da justiça. Eu achei bem simbólico esse rolê, assim, porque foi no momento que a justiça estava faltando bastante. Temeroso assumindo, né? Foi em 2017. Foi em 2016, ele assumiu, ele ficou ainda, e em 2018 foi aqui. Ele estava faltando muita justiça. Pois é. Tem que correr pra educar essas bencinhas aí. E melhorar tudo isso. Não tinha. Mas no outro vídeo. E é isso, pronto. É isso. Tchau. 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 Tchau.